Olá, minhas amigas e meus amigos. Alegrias está marcada para amanhã, dia 14, uma greve geral no país contra a reforma da Previdência, contra a retirada dos direitos trabalhistas, contra a entrega das riquezas nacionais, contra o corte na educação. Mas eu tenho notado ao decorrer desses dias em que eu venho tocando no assunto das greves, duas posições muito distintas que de alguma forma se opõem à realização da greve no dia de amanhã. Isso sem contarmos na ignorância. Eu ouvi a palavra do psicanalista Antônio Guiné citando Lacan, e Lacan diz que o homem tem três grandes paixões, o amor, o ódio e a ignorância. Então há uma grande proporção de trabalhadores, de população, que não quer saber de greve, não quer saber de nada, não gosta de política, adoram, amam viver na ignorância. Mas esse é um outro assunto. Isso sempre existiu. Você tem também, e eu percebo isso na minha rede social, a presença dos robôs e dos robotizados que lançaram uma hashtag, dia 14 eu vou trabalhar. Não, querido. Não, bolsominion querido. Não, robô querido. Não, robotizado querido. No dia 14, você vai continuar dando o rabo para o seu patrão, enquanto ele fica cada dia mais rico e você cada dia mais desempregado ou ameaçado de perder o emprego e de viver em crise, em inflação, e em estagiflação. Então vamos desmascarar logo esse papo dia 14 eu vou trabalhar, que isso é uma palavra de ordem proto-fascista, uma palavra de ordem que desmobiliza a classe trabalhadora. Mas há uma terceira posição que desmobiliza a classe trabalhadora. E ela parte de companheiros, amados companheiros de esquerda, de setores progressistas, que carregam consigo um pessimismo, carregam consigo uma descrença, carregam consigo uma mágoa com a luta, com o próximo, que de alguma forma prejudica o movimento que se avizinha e o movimento dos futuros. É aquele que diz, duvido, o trabalhador não faz greve, esse povo é cordeiro, os trabalhadores não são capazes de fazer nada, duvido, eles deveriam fazer greve há muito mais tempo, deveriam acabar com tudo isso. Quando, quando que os trabalhadores vão reagir, não reagem? Essa pessoa que diz isso esquece que ela mesma é um trabalhador ou uma trabalhadora. Então ela se exclui. Os trabalhadores são os outros. Eu só estou aqui para criticar e dizer que eles são passivos, que duvido que essa greve dê certo. Isso no meu tempo se chamava quinta coluna. Era aquela coluna que ficava por trás, sacaneando quem estava na frente da luta. Então eu faço um apelo caridoso, amoroso, generoso a esses companheiros e companheiras que carregam consigo esse pessimismo, essa desesperança, que no fundo é um grande desejo de ver dar certo o movimento dos trabalhadores e a reação do povo. Mas a decepção é tão grande, a baixa estima que têm consigo próprios é tão grande, que eles desmontam qualquer processo de luta. Eles apostam contra quando deveriam estar apostando a favor. É tão pouco a distância entre apostar a favor e apostar contra. Em vez de dizer que isso não vai dar certo, duvido que consiga ter greve, é só dizer vai dar certo. Vamos à greve. Acredito na força do povo. É só isso. porque senão você tem o tempo todo pessoas, aquelas igual dos desenhos animados, que diziam ó Deus, ó vida, ó vida, ó mundo, que horror. Pessoas que não têm alegria, felicidade, o erotismo. Se há uma coisa que caracteriza a dominação fascista sobre os povos é a morte. E não ter esperança, não ter alegria é morte, é caminhar para a morte, é caminhar para a inação. Não pedem a todos nós que façamos exercícios físicos para que a gente viva mais e melhor? Ficar parado reclamando da vida só te leva à morte. Reclamando da luta, reclamando dos companheiros, na maioria das vezes são pessoas que se decepcionaram com a luta. Ou que esperam mais. Ou que são ansiosas. Elas desejam desesperadamente que tudo se resolva em uma semana. Não é assim, companheiros. Tem um pouco de bom senso. Tem um pudor. É uma palavra que se esquece no mundo moderno. Pudor. Se você é de esquerda, se você é do campo progressista, tenha pudor quando vier reclamar de que a greve não vai dar certo, de que o povo não se mobiliza. Tenha pudor. Recorde-se que você também é trabalhador, que você também é povo. Então, hoje, véspera da grande greve geral, eu estou chamando atenção para isso. Para esses três pilares que contribuem para qualquer derrota do movimento popular. O da ignorância, daqueles que dizem, eu não quero saber de nada, para mim pouco me importa se tem greve, se não tem greve. Eu queria trabalhar, os ônibus não funcionam. Esse é o ignorante. O Coxinha, o fascista, que diz, dia 14, eu vou trabalhar. Uma senhora postou, agora que o governo está recuperando todo o Brasil, fazendo o bem do Brasil, como? Eu não queria entender como é que tirar pardais ou liberar armas faz o bem do Brasil. Mas agora vocês vêm fazer greve geral? Para quê? Para derrubar os benefícios que o governo está fazendo? Para você ter um proto-fascista falando. Mas tem um terceiro, que é o pior, que eu chamo de quinta coluna. Perdoem-me se eu chamo de quinta coluna, porque não é o termo mais apropriado. Mas é aquele que fica por trás. É o que resmunga. Segundo a Bíblia, os judeus se perderam por 40 anos no deserto porque resmungaram contra Deus. Resingaram. Falem abertamente. Eu não tenho coragem de participar de greve. Eu já tentei, mas não tive coragem. É preciso muita coragem para enfrentar o sistema. Mas não fica resmungando. Não vai dar certo, não é possível, não acredito, não vamos chegar lá. Foi o que aconteceu com os judeus no deserto. Quarenta anos dando voltas num território que dava para chegar em quatro dias. Não resmungue. Não resingue-a. Não fica resingando. Tome uma posição, tenha pudor. Por favor, isso não é um expor. Isso é um apelo amoroso. Para que essas pessoas que ficam resmungando e que ficam por trás, de alguma forma, baixando a estima de quem está na luta, percebam o seu comportamento. E façam sua autocrítica. Um abraço e até amanhã. Olá, você gostou desse vídeo? Gostou desse canal? Então inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se. E não esqueça, depois de se inscrever, de tocar no sininho. E não esqueça, depois de se inscrever, de tocar no sininho.